Parabéns! Você comprou uma câmera com bateria Wi-Fi de alta resolução Home Intelligence by Geonave. Neste vídeo você aprenderá a instalar e configurar a sua câmera Home Intelligence. Vamos conferir o que vem na caixa. Uma câmera bateria Wi-Fi de alta resolução 1080p, duas baterias recarregáveis modelo 18650 de 2.600 mAh cada, um carregador de parede 5V 1A, dois suportes magnéticos para a parede, quatro parafusos com buchas, duas fitas dupla face 3M, um guia rápido de instalação. A câmera com bateria funciona para uso interno ou externo. Com IP64 de proteção com sólidos e chuvas leves, resolução Full HD 1080p e lente de 130 graus de angulação, perfeita para capturar imagens com qualidade. Sua configuração é fácil e prática com o aplicativo Hi-Fi Geonave. Tem sensor de movimento para ativar cenas ou iniciar a gravação em cartão microSD ou na nuvem. Além de visão noturna e microfone bidirecional, compatível com Amazon Echo e Google Chromecast. É preciso pedir a ativação diretamente no aplicativo. Antes de realizar a configuração, instale o suporte no local desejado para uso. A câmera pode ser fixada em seu suporte magnético ou ser utilizada em cima da mesa ou em uma prateleira. Basta apenas colocá-la sobre o local. Tudo pronto? Vamos começar? Baixe o aplicativo Hi-Fi Geonave, gratuito para iOS e Android. Toque em Registrar e leia a política de privacidade. Toque no botão Concordo para continuar. Você pode usar um e-mail para criar a sua conta. Será enviado um código de verificação. Digite o código para validar sua conta e termine a configuração criando uma senha. Se já tiver uma conta, basta entrar usando seu login e senha. Agora, verifique se sua rede foi criada usando a frequência de 2.4 GHz. Mantenha o smartphone e o dispositivo Home Intelligence perto do roteador ao fazer a configuração. Depois, ele pode ser posicionado em outro local, mas sempre dentro do alcance do roteador. Retire sua câmera da embalagem, remova o protetor de contato da bateria e ligue a câmera. Se ela não tiver bateria suficiente, conecte ao adaptador de tomada incluso e espere ela ligar. Em seguida, uma luz acenderá e você ouvirá um som. A câmera está agora pronta para começar. Toque no botão Adicionar dispositivo no centro da tela para configurar a câmera. Se já tiver um dispositivo Home Intelligence, toque no botão Mais, no canto superior direito. Depois, escolha a aba Câmera e depois toque em Câmera Bateria Wi-Fi para iniciar o processo. Na tela seguinte, verifique se a luz indicadora da câmera está piscando rapidamente. Caso não esteja, reinicie um produto apertando o botão denominado com um R ao lado das baterias. Toque em Continuar e depois coloque o nome e a senha da rede Wi-Fi. Basta clicar em OK e o aplicativo mostrará um código QR para ser lido pela câmera. Toque em Continuar e aproxime a câmera do smartphone, entre 15 e 20 cm. Ao ouvir o sinal sonoro, toque em Ouvir o som. Se a câmera não emitir som, reinicie o processo. Serão necessários alguns segundos para que a configuração termine. Para finalizar, dê um nome para o dispositivo e indique o cômodo em que ele foi instalado, para ser mais fácil identificá-lo. Tudo configurado? Para utilizar, toque no ícone da câmera para entrar na tela de controle do dispositivo. Tire fotos instantâneas. Fale com quem estiver próximo e grave vídeos em alta resolução da sua nova câmera com bateria Wi-Fi. HomeIntelligence, solução integrada e inteligente para sua casa mais segura e confortável. HomeIntelligence, solução integrada e inteligente para sua casa mais segura e confortável. Amém.